Primeiro bloco da noite de novas situações. Vamos ver. Momentos difíceis para os jornalistas cobrirem durante a cobertura desta segunda conferência. Momentos difíceis para os jornalistas cobrirem durante a cobertura. E agora na RTP África. Momentos difíceis para os jornalistas apresentarem durante esta apresentação. Por isso, Henrique Ali, os trabalhos decorreram de uma forma bastante difícil durante o dia de hoje. Então, mas a jornalista está a fazer a pergunta ali mesmo ao lado. E o Henrique Ali está com a mão no ouvido como quem está a ouvir a partir de um auricular. Hum, isto trezando à moscambilha. Tenho a impressão que o nome completo do jornalista não é Henrique Ali. É Henrique, vai-se a ver e afinal não está ali. Não se pode dizer necessariamente que tenham decorrido de uma forma difícil. Houve aquele problema de manhã com a entrada dos jornalistas. Houve aquele problema de manhã e agora à noite também vai haver problemas. E dos giros. Gostava de destacar aqui as coisas mais relevantes que aconteceram hoje. Por exemplo, no período da manhã, a readmissão da República de Madagascar como membro de pleno direito da União Africana. Ultrapassado que está o diferente eleitoral que opôs o atual presidente Marco Ravalomanana ao antigo presidente Didier Retsiraca. Não, isto do Ravalomanana e do Retsiraca é muito giro. Mas que não vos distraia do fundamental, que é a vigarice que estes dois estão a preparar a fingir que estão ali mesmo ao lado um do outro. Sim. Gostaria de destacar, antes de passar a palavra, Ângela, que à margem desta reunião que aconteceu na saúde... Ah, 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 eu não disse, viram isto, viram, como havia aqui em Escambilha, vejam outra vez... Ângela... Que à margem desta reunião que aconteceu na saúde... Cá está, cá está. Agora, ou isto é uma espécie de fenómeno natural muito específico de África, em que há trovoadas dentro dos estúdios de televisão que só afetam metade das pessoas, ou, ou, como eu tinha denunciado em tempo útil, isto não passa de uma vigarice. Mas eles insistem, eles insistem na vigarice, insistem em... Houve alguma menção, durante o dia de hoje, ao tão esperado Conselho de Paz e Segurança e Parlamento Pan-Africano? Então, Henrique, responda a Ângela. Responda-me aqui ao teu lado, Ângela. Olha para aqui, Henrique. Ô, Ângela, dá um toque no braço do Henrique para chamar-vos a atenção dele. Está mesmo aqui ao teu lado. Falem, falem os dois. Estão sentados à mesma mesa. Falem com o Henrique. Henrique, fala com a Ângela. Fala. Bom, pelos... Com certeza estes seriam alguns dos pontos... Que estariam na agenda dos chefes de Estado. Uma vez que nem todos os países ratificaram este acordo para a criação do Conselho de Paz e Segurança e também da Assembleia Pan-Africana. Devo dizer também que decorre neste momento, num dos hotéis da capital moçambicana, uma reunião das primeiras damas. Aplausos. 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 Obrigada.